Oi amores, tudo certinho com vocês? Espero que sim, hoje o tema é um pouquinho chato, né? Vou falar um pouco sobre a questão de cancelamento social e é um assunto assim que eu já queria falar com vocês antes mas eu acabei, enfim, priorizando outros assuntos. O que que acontece, gente? Sério, eu não sei o que que passa na cabeça das pessoas de acharem que elas são melhores que as outras a ponto de achar que podem cancelar alguém. Como diz Jojo Toddynho, só quem pode nos cancelar é Deus, né? Quando ele resolve que ele quer que a gente vá pra perto dele ou então o banco, né? Quando a gente tá devendo. Fora isso, não existe isso de cancelamento social, gente. Pelo amor de Deus, já se falou tanto em bullying, tantas pessoas sofrem com problemas como ansiedade, depressão a gente não precisa inventar mais uma coisa pra fazer a vida das pessoas virarem um inferno, entendeu? Não é porque as pessoas pensam diferente de você, não é porque a pessoa errou algum dia que essa pessoa tem que ser cancelada, entendeu? Como assim você vai cancelar uma pessoa, né? Vocês vão fazer o que com essa pessoa? Vocês vão se juntar e pra falar mal da sua pessoa, pra xingar ela nas redes sociais, assim... Enfim, não tem fundamento nenhum, sabe? Eu acho que é muito melhor você conversar com a pessoa se ela te der abertura pra isso e você dizer, olha só, fulano, fulano, você errou, você tem uma ideia equivocada, não foi bacana isso que você fez. Enfim, muita gente ficou chateada. É muito melhor você tentar resolver assim do que você simplesmente se juntar com outro grupo de pessoas e falar, ai, vamos cancelar, vamos sabotar o trabalho dessa pessoa, vamos atrapalhar a vida dela em tudo. Sério, gente. Por favor, parem com isso, tá bom? Quem é a favor realmente da evolução, quem é a favor realmente das pessoas, né? Serem pessoas melhores, que é a evolução do outro e de si mesmo, entendeu? E não essa coisa de cancelamento, se vocês pararem, né, de falar com as pessoas, se vocês derem as costas, se vocês, enfim, fazerem essas pessoas ficarem ainda mais isoladas, o risco dessas pessoas quererem se suicidar ou então... Enfim, ter problemas sérios na vida delas e não evoluir em nada, né, não melhorar em nada, talvez se tornar até uma pessoa pior do que estava antes, é muito grande. Então, parem com isso de cancelamento, tá bom? Isso de cancelamento e de lacração não leva as pessoas a serem pessoas melhores, entendeu? Só fazem com que algumas pessoas achem que são melhores que os outros, tá? Reflitam sobre isso. Paz, amor, harmonia, gratidão todos os dias. Namastê.